Se você for embora Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá Ficar sem você tá ruim Mas sem o seu amor na cama tá ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo 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 Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá E ficar sem você tá ruim Mas sem o seu amor na cama tá ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo 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 Não fala que não tem mais bebo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo 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 Oh, 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 oh